Fala galera da TV Gala, aqui é o Wesley, sou goleiro da categoria de base do Atlético Mineiro, do Sub-15. Queria fazer uma pergunta para o Clayton, que é uma referência para mim aqui. E queria saber como que foi a transição sua da base para o profissional do Gala. Wesley, respondendo essa pergunta, mesmo na base já vinha tendo oportunidade profissional e quando fui efetivado aqui no profissional, eu não tive tanta dificuldade. E mesmo treinando profissional definitivamente, eu jogava na base para ter uma sequência de jogos e ficar sem ritmo. Queria saber também como que foi pegar aqueles três pênaltis na Copa do Brasil de 2017 contra o Flamengo. Então, Wesley, foi muito importante, foi, se não for o meu, foi o meu melhor momento na minha vida, é um dos melhores. E pegar três pênaltis no Flamengo na Copa do Brasil é muito importante e exaltou muito o meu trabalho e onde é que fui muito reconhecido por esses três pênaltis. Só mais uma pergunta, Clayton. Queria saber se a sua saída com os pés é qualidade sua ou treinamento? Então, sair jogando com os pés é uma qualidade minha, mas eu trabalho bastante no dia a dia, onde que eu já venho fazendo desde a sub-17 com o Rafael, com o Willi, agora com o Chiquinho. Então, eu venho trabalhando bastante para estar aperfeiçoando cada detalhe. Wesley, obrigado pelas perguntas e eu desejo muito sucesso para você e Deus abençoe e tamo junto, viu? Um abraço! Galo, galo!